Ó meu amigo, dia 5, Manoel Silva se apresentando. Você vem e traga as pessoas que é fã do Manoel Silva, viu? Aqui um é o sol, eu trago meus amigos lá. Pronto, ó. Dia 5, dia 5, a tarde, 5 horas da tarde, ó. O fenômeno que nós temos aqui, ó. É show, papai. Todo mundo é fã do homem aí, ó. Aí, ó, o Jutino aí. Aí, ó. É show, papai. Vai se apresentar. Se apresentar dia 5, ó. É sucesso, é show. Agora, agora. Barrigo do Lua fazendo uma transmissão ao vivo deste grande cantor que nós temos em Itapoca. Manoel Silva, sucesso. Vai se apresentar dia 5, na Praça Matriz de Itapoca, na Catredal. Hoje a gente tá trabalhando aqui na Praça do Cafi, tá vendendo suas tarrafas, seus galões. Manoel Silva, sucesso de Itapoca, 86 anos de idade. É show, papai. Tamo junto misturados. Oi, Jair. Oi, valeu. Alô aí, meu amigão. Valeu, bom dia a todos.